Programa na moral, oferecimento, Embrapes, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Forza Motores Marítimos, Forte Vistorias, Supimar, Marina e Estaleiro com segurança e competência, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros, Nilfibra, a maior internet do litoral paulista, SCA, mobiliário contemporâneo, Caioa é para casa toda, é Ia Gomes Pacheco, construtora e incorporadora, Tegrão Cargo, Terminal de Granéis. Namora 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 Programa Na Moral no ar, todo sábado às 8 horas, domingo às 8 horas, sexta-feira às 22 horas. Eu confundo até os horários, porque a gente tem um podcast também, toda segunda-feira. Pô, que beleza. É mó legal, a gente mete o pau nos políticos. Rapaz, qualquer dia eu saí de lá preso, a Polícia Federal na porta. Mas o assunto aqui hoje não é esse. Estamos aqui na Madeira Mar do meu amigo Daniel. Anos de parceria, sempre trazendo novidades. E hoje a gente vai falar sobre a Santa Luzia. Santa Luzia. A gente estava conversando antes de gravar, ela trouxe tanta informação do isopor, que é reciclado. E eu me encantei com tanta informação, num começado do início, né? Quanto tempo existe a Santa Luzia? Então, isso é uma pergunta bastante importante, porque a Santa Luzia, ela, o ano passado, fez 80 anos. E ela é uma empresa familiar. Então, eu sempre costumo dizer, não é pra qualquer um, né? Esses 80 anos. Então, ela já é uma senhorinha e ela começou como uma empresa de espelhos. Por isso o nome Santa Luzia, porque Santa Luzia é a santa da visão. E aí, depois, ela começou a fazer molduras de madeiras até chegar nos rodapés de polestireno. Você percebeu o sotaque do Cortella? É porque ela não é daqui da região. Ela é gaúcha, né? É, eu sou gaúcha, mas a Santa Luzia, ela é uma empresa de Santa Catarina, da cidade de Braço do Norte, no interior de Santa Catarina. E qual que, que tipo de produtos você, pro leigo que tá em casa, né? Não só pros arquitetos, que tipo de produto que a Santa Luzia produz? A gente tá até no stand aqui da Santa Luzia, em casa, pra ter uma ideia. Então, a Santa Luzia, ela trabalha com rodapés, porque ela é muito conhecida na questão dos rodapés. Porque ela foi pioneira em trazer os rodapés de poliestireno. Depois eu vou explicar pra você o que é o poliestireno, que a maioria das pessoas conhecem por outro nome. E a Santa Luzia agora também, ela tá inovando com uma nova categoria de negócios, que são revestimentos. Então, são revestimentos em poliestireno, aonde é muito fácil a aplicação. A gente traz versões como painéis ripados, painéis em formatos de ondas. Então, assim, é rápido, é muito fácil e é limpo. Diferentemente do revestimento cerâmico, que você precisa do rejunte, da argamassa. Então, é muito fácil a aplicação. É uma obra limpa? Obra limpa, exatamente. Porque hoje as pessoas querem essa rapidez. As pessoas querem, muitas vezes, eu quero um painel ripado. Aí o marcineiro, ele precisa te dar um tempo aí pra fazer todo o recobrimento com a lâmina de ripa. Eles fazem ripa por ripa. E no da Santa Luzia, isso já vem pronto, acabado. Eu peguei alguns exemplos aqui, mas o Bruno fez vários inserts, vários acabamentos. A bordinha já vem confeccionada. Não existe aquela coisa de fita de borda, né? Fica até afiado na ponta, né? Isso. Então, uma das questões que sempre acontece é que depois de um tempo, a madeira, como é toda fitada com a fita de borda na cor ou na madeira que o cliente escolhe, ele com o tempo pode ir abrindo, porque a madeira trabalha, né? Então, como é polistireno, esse é um produto que não trabalha, não absorve água, são imunes de praga. Eu digo, o cupim não gosta de polistireno. É sério isso? Sim, sim. Inclusive, em todas as feiras, a gente tem um aquário onde a gente deixa esses produtos imersos, assim, por uma semana e não absorve absolutamente nada de água. Você sabe que eu tenho algumas prateleiras na minha sala de MDF, né? Onde eu tenho algumas maquetes expostas. Eu falei, ah, não vou botar fita de borda, deixei cru. Quando elas começaram a empenar, e aí uma amiga minha, arquiteta, falou, isso é umidade ambiente em Santos, que Santos, você que não é de Santos, Santos é uma panela de pressão. Então, você sai do banho, você já sai melado, porque é muita umidade do tempo. Então, isso aqui vem tudo a calhar, até me vê outra coisa agora no mundo náutico, para móveis náuticos, né? Fazer acabamento em móveis náuticos, que vive cheio de umidade. Isso, no caso, pode até mergulhar. É, não só aqui no sudeste, no sul também é uma região bastante úmida. Então, o pessoal tem trocado bastante o uso da madeira para o poliestireno. Foi por isso que a Santa Luzia foi a pioneira, porque nós tivemos, isso há anos atrás, um problema do rodapé de madeira, e aí nós começamos a produzir no poliestireno. Você sabe o que é o poliestireno? Calma, 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 você vem pra cá, vem pra cá, lá tá fugindo. Ó, aí você fala assim, eu vou, mãe, eu vou ali na farmácia comprar um cotonete. Não, você não vai comprar um cotonete. Cotonete é uma marca, você vai comprar uma haste flexível com algodão na ponta. Aí você fala pra sua mulher, eu vou ali comprar uma gilete pra fazer a barba. Não, você vai comprar uma lâmina e vai biar. E aí eu fiquei sabendo de uma novidade hoje também, que eu não sabia disso, né? O Bruno também não sabia, eu acho que a maioria das pessoas não sabia, que é o isopor. O isopor também é marca, explica pra gente. Então, eu tô falando muito em poliestireno. O pessoal tá vendo que eu tô dizendo que a Santa Luzia, a matéria-prima é poliestireno. Na verdade, o poliestireno é o que o pessoal conhece como isopor, né? E da onde veio o nome isopor? Isopor é uma marca registrada. Isopor era uma empresa que trabalhava com isolantes, como uma empresa de isolantes, lá da cidade de onde eu venho, de Porto Alegre. Então, isolantes de Porto Alegre, isopor. Então, esse material aqui que a gente conhece, copinho de cafezinho, aquela caixa que a gente utiliza pra deixar refrigerado os alimentos, ou a... Caixinha de ovo. Isso, isso, caixinha de ovo. O nome daquele material é poliestireno, mas a gente sempre conhece como isopor. E vocês trabalham com um material que é reciclado, né? Ou seja, tá trazendo um produto inovador, lindo demais, lindo demais, e fazendo até um bem pra natureza, né? Da onde vem essa matéria-prima pra vocês produzirem tanta coisa? É, isso é uma questão, assim, que a Santa Luzia, ela é sustentável por princípio. Então, é muito importante porque a Santa Luzia, ela não compra esse isopor. Ela somente faz a captação desse isopor, desses resíduos que poderiam estar em aterros sanitários, em lixões, em mares. Porque nós temos uma máquina que foi produzida pela Santa Luzia, que ela faz toda a absorção do isopor. Porque o isopor hoje, 95%, ele é ar. Então, a gente retira todo o ar do isopor. Por isso que ele é leve. Exatamente. Então, a gente retira todo o ar do isopor. Essa máquina que foi desenvolvida pela Santa Luzia, ela está em locais como montadoras de automóveis. Por quê? É que nem a gente quando compra televisão, né? Vem todo revestido do... Vamos falar isopor, mas é polistireno. Vem revestido de... Vai, é isopor, vai. Isso, é. Então, vem revestido com aquele isopor. E, então, eles são responsáveis, o pessoal das montadoras de automóveis, eles são responsáveis pelo destino que eles vão dar pra esses resíduos. Então, eles chamam a Santa Luzia. A Santa Luzia instala essa máquina que faz a absorção do ar do isopor. E, no final do mês, ela faz a captação, coloca em carretas e leva pra fábrica que fica em Braço do Norte, em Santa Catarina. Inclusive, presídios, né? Você estava falando. É, eu comentei com você anteriormente que presídios também. Porque a marmita do pessoal lá tem que ser tudo de isopor, né? Polistireno. E eles trabalham lá dentro também. Então, sempre eles fazem o recolhimento das refeições dessas marmitas e colocam nessa máquina e, no final do mês, a Santa Luzia faz a captação desses resíduos. Ficou interessado? Passa aqui na Madeira Mar, tem um monte de coisa legal, um monte de coisa legal aqui da Santa Luzia. Vai vir até com couro, né? Que você falou. É. É um spoiler. Isso é um segredinho. Como a Santa Luzia agora, ela começa a trabalhar com uma nova categoria de negócios, então, ela vai continuar, obviamente, porque ela é líder em mercado nos rodamentos. Uma senhorinha moderna, sempre inovando. Com certeza. É isso que a gente enxerga a Santa Luzia, uma senhorinha moderna, né? Então, ela vem agora com uma grande inovação, que são painéis para parede, revestimento, vários recobrimentos, acabamentos, formatos, geometrias, mas isso fica um pouquinho para frente, porque eu não posso falar muito. A gente vai aqui mostrar se vai trazer para a Madeira Mar. Lógico que o Daniel vai ter isso aqui. E olha, você arquiteto, macineiro, dá uma passadinha aqui na Madeira Mar. Não tenho o que errar, senador Feijó, bem no início, sabe? Você conhece o Pedala, conhece o Pedal Santista? Em frente. Ah, não sei onde é a operação. Lembra onde é o Grupo Bombeiro? Do lado. Onde é a Câmara Municipal de Santos? Do lado. Não tenho o que errar. Então, passa aqui na Madeira Mar. Só novidade é aqui mesmo. Madeira Mar. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Madeira Mar, é você. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. Caiôa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados, tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição, solidez e experiência. Tudo para sua casa, muito para sua vida. Caiôa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Residencial esplêndor. Completo, gente. Com todo o conforto que você e sua família merecem. São dois dormitórios, duas vagas de garagem, ótima localização, próxima praia, gente. Seis opções de plantas para você escolher. Prazo de pagamento? Em até 130 meses. Diretamente com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso, hein? Venha para a Praia Grande. R.A. Gomes Pacheco. É o amor por construir. R.A. Gomes Pacheco. R.A. Gomes Pacheco. As pessoas, as belezas naturais e a história fazem dessa terra um porto mais que seguro. Somos um berço de gente visionária, um povo que trabalha e movimenta o Brasil. Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho, que fundaram o Tegrão e que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano. Investe em tecnologia não poluente e gera riquezas para a região. Tegrão Cargo. Santista feito você. A melhor oferta de internet da Nilfibra em campo, novamente. De olho no lance. São 400 mega por apenas R$ 79,99. É isso mesmo, R$ 79,99. Oferta de internet 100% fibra ótica na sua casa. Não fique de escanteio. Ligue 13 4009 90 70. Ou acesse assine.nilfibra.com.br Daniel Madeira Amaro, estamos aqui novamente. Senador Feijó, não tenho o que errar. Isso aqui é um shopping center do arquiteto do Marcineiro. Tem ferramenta. E eu brincando com a ferramenta, ela vai puxar minha orelha. É lógico, pô. Aqui não veio para você ver máquina, veio para você aprender outras coisas. Pô, eu adoro essas coisas, né? Você sabe, cara, eu mexer com madeira. Não sei se eu fui, na outra encarnação, eu fui o Gepetto, tá ligado? Porque eu amo mexer com madeira. Como eu faço as minhas maquetes, é aquele cheiro. É verdade. Eu tenho uma coisa com a madeira e com ferramenta. É legal você poder transformar as coisas, né? Vê pegando o formato. Então... Você sabe, né? Eu fiz o armário lá, eu comprei as madeiras aqui. Eu mesmo fiz, botei as corrediças, fiz com duas portas de correr gigante. Tá de pé? Opa! Tá de pé, só que para subir aquelas portas com 2,75, não cabe no elevador. Você tem que medir o elevador antes de fazer o projeto. É verdade. E, aliás, por falar nisso, a gente fez uma matéria aí que a gente está... Pode até voltar um trechinho aí, a nossa produção, que a gente gravou lá no Malta, que é da Inge Plus, no Canal 5. Os caras estão fazendo os prédios hoje. Também o Vaca, que a gente gravou também, o lançamento do prédio dele. O elevador tem o pé direito que entra num sofá de 3 metros, cara. Eu não sabia disso. Assim facilita bastante, né? Legal, legal também, não conhecia. Curva de escadaria grande, para você subir com um sofá, não precisa subir por fora. Ou seja, essa é a função do arquiteto, né? Eu estava falando agora há pouco, o arquiteto, as pessoas pensam que é uma coisa muito superficial e não é. E uma das partes da arquitetura que eu mais gostava era conforto ambiental. Conforto ambiental é insolação, ventilação, acústica. Então, tudo isso, ergonometria de um ambiente, isso é demais. Você tem uma baita ergonometria na tua loja, né? Você vê, está tudo à tua mão. O cara entra num stand, as coisas estão à mão de todo mundo. Foi tudo pensado para poder ficar o mais prático possível e também mostrar a realidade, como é que tem que ser feito. Eu acho que eu me empolguei agora falando da arquitetura, né, cara? Simple Minds, Simple Ready, Simple Go, tá ligado? É a terceira banda que eu criei agora, entendeu? E tem várias novidades, né, Daniel? A gente está aqui no stand da... como é que é? Bianco Grace. Bianco Grace. É nacional? Nacional. Eles são um dos maiores fabricantes de piso cerâmico do Brasil. Cerâmico? Cerâmico. E a gente aqui trabalha com a linha deles de vinílicos 100% nacionais. São pisos fantásticos, tem a melhor relação custo-benefício. E tem novidades que eles estão trazendo, tamanhos diferentes. Então, cada hora estão trazendo alguma coisa nova e a gente acabou de montar o expositor. Fresquinho, não tem 10 dias. Olha a espessura disso aqui, gente. Esse piso aqui é um piso residencial. O tamanho dele é 96 por 96, imitando mármore. Cara, é fantástico. Daniel, isso aqui aguenta grande circulação? Pode ser num comércio de baixa circulação? No caso, esse aqui é residencial, mas eu tenho a mesma linha no comercial. O que muda é a capa de uso, a espessura da capa de uso. E assim, eles têm 10 anos de garantia no comercial e 15 anos de garantia no residencial. Então, é um produto realmente top. Tem todas as exigências da aderilização brasileira. Eles são realmente um dos melhores fabricantes de piso vinílico que temos aqui no Brasil. Isso está muito em voga também, que é uma obra limpa. Ninguém quer quebrar nada. Você está cansado. No meu caso, eu estou cansado. Eu vim aqui conversar e tomar um café com o Daniel. Eu vi isso aqui. Não aguento mais o piso da minha cozinha. Cara, olha que solução, cara. E como é que cola isso? Isso aqui é com cola acrílica à base d'água. Você vende essa cola? Vendo também a cola. Você vai precisar fazer um preparo no piso que você tem, passando um... Não é um selante, é um primer. Você vai primeiro nivelar, passar um primer, nivelar, deixar ali um tapetinho. E em cima disso, você coloca a cola acrílica e instala. Não tem muito segredo. Não, não tem muito segredo. É fácil, prático, limpo, rápido e barato. É mesmo? Quanto custa uma placa dessa? Essa aqui, assim, eu não lembro direito o preço. Mas, por exemplo... Olha que legal isso aqui, gente. Eu adoro, adoro. Eu fiz assim, régua, residencial, está na faixa de 86 reais o metro quadrado. 86 mangotes, como diz aqui em Santos, o metro quadrado. Esse aí é o mesmo tipo de aplicação, uma cola acrílica? Mesmo tipo de aplicação, a única coisa, o formato é diferente e tem um desenho imitando madeira. Ah, então... E aí Tchau, tchau. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E tá valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital, o maior estoque, variedades e produtos, reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. Residencial esplêndor. Completo, gente. Com todo o conforto que você e sua família merecem. São dois dormitórios, duas vagas de garagem, ótima localização, próxima praia, gente. Seis opções de plantas para você escolher. Prazo de pagamento? Em até 130 meses. Diretamente com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso, hein? Venha para a Praia Grande. R.A. Gomes Pacheco. É o amor por construir. Imagine um carro que reflete toda a sua personalidade. Esse é o novo Citroën C3. Personalize do seu jeito, combinando a cor do carro, do teto e mais acessórios. Assuma o controle do seu C3 com o máximo de conforto e tranquilidade, aproveitando a praticidade da tela Citroën Connect. Inteligência e modernidade desenvolvidas, pra que você possa se expressar como nunca. Acta Motors. Um mundo inteiro de vantagens pra você. As pessoas, as belezas naturais e a história, fazem dessa terra um porto mais que seguro. Somos um berço de gente visionária. Um povo que trabalha e movimenta o Brasil. Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho, que fundaram o Tegrão. E que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano. Investe em tecnologia não poluente e gera riquezas para a região. Tegrão Cargo. Santista feito você. A melhor oferta de internet da Nilfibra em campo, novamente. De olho no lance. São 400 mega por apenas R$ 79,99. É isso mesmo. R$ 79,99. Oferta de internet 100% fibra ótica na sua casa. Não fique de escanteio. Ligue 13 4009 9070. Ou acesse assine.nilfibra.com.br E que seguida a conferencia, fogue a тебя na sua prodigial. Treten. Tнако. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente já foi algumas vezes lá, já tinha acabado de inaugurar, depois a gente foi de novo lá fazer uma filmagem, mas agora a gente já está com o nome das ruas, cada chapa tem o seu endereçamento para poder facilitar a logística. Tão vindo um novo fabricante de MDF aí que a gente está colocando lá. Conta as novidades, velho. Mais 40 cores, daqui acho que duas semanas o mostruário dele chega para aumentar o portfólio que a gente tem. As fitas a gente já tem aqui a pronta entrega e estamos fazendo hoje aqui na loja um mão na massa aí com a Santa Luzia. Você fez lá o teste? Pô, fiz. Me dá imagens, velho. É só no nosso. Se liga aí, eu cortando muito simples, né? Porque é um prático, fácil, limpo e você pode usar a sua criatividade para você fazer um montão de coisas diferentes. Você pode fazer um painel ripado, você pode fazer bozerri. Você pode fazer bozerri com o lance das ripas e dos filetes. Você pode fazer o bozerri com o redondinho, com os rodameios. Você pode fazer um painel ripado de rodameio, então fica todo arredondado. Você tem o lançamento agora da revestida que a gente já tem a pronta entrega, que é a linha Waves. Que ele é um arredondado interno, né? Fazendo a ideia de ondas. Você pode criar figuras com isso daí para poder pintar diferente. Fazer altos trabalhos com a criatividade que você tem. Criar um montão de coisas diferentes. Olha, produto barato, ecologicamente correto. Ele retira o isopor que poderia ir para os rios, para os mares, poluir o ambiente. Retira esse isopor, que é o isolante Porto Alegre, que eu aprendi hoje. E processa isso tudo para dar no resultado final que você está vendo na sua casa. Segura o microfone aqui. Eu sou fã disso aqui, cara. Olha isso aqui, velho. Olha que demais. Olha assim, que demais, cara. Bruno, olha aí, ó. Estamos precisando fazer lá, cara. Olha aí, ó. Esse é o residencial. Esse é o residencial. Ou seja, se o cara quiser botar num comércio, ele é um pouco mais rígido e ele tem uma dureza maior. Você tem a capa de uso. Capa de uso. A capa de uso, que é o revestimento, ele tem uma espessura maior. 96 por 96. Vem aqui na Madeira Mar, pronta entrega, você não vai se arrepender. Com certeza. E você também pode usar não só para piso, você pode colocar nas paredes também. Ah, é? É. Além de tudo, é leve. Vai menos uso de cola. E você consegue fazer também como se fosse uma obra limpa em cima do que você já tem. Tá aí. Agora o Daniel vai encerrar o programa. Já está com o microfone. Encerra o programa. Valeu, obrigado. Conto com vocês aqui. Podem vir visitar. E valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.